Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo aula ao vivo. Hoje dando continuidade ao nosso curso de conceitos de ventiladores e tirando a dúvida de um inscrito, José Pedro de Feira de Santana, na Bahia, que me perguntou, professor, me teria uma dúvida se os nossos estatumes redondos da árvore, esse aqui é o modelo FAN 16, tem termofusivo, é onde coloca como identificar os fios de ligações, uma série de dúvidas, eu vou ensinar a vocês no passo a passo a tirar todas essas dúvidas, mas de antemão, eu peço a vocês, quem não for inscrito no canal, que já se inscreva, deixa aquele like, faça um comentário e compartilhe o vídeo na rede social de vocês. Toca também no sininho de notificações em todas para receber as vídeo-horas na Êntegra. Então vamos lá galerinha no passo a passo, eu vou ensinar a vocês onde colocar esse termofusivo. Gente, todo estator é obrigatório por ler e sair de fábrica com termofusivo. Então é lógico que todo estator tem termofusivo. Esse modelo aqui, redondo, com quatro bobinas, sem auxílio de capacitor, é constituído de quatro bordes de ligação, sendo um borde, uma linha do estator e os outros três bordes de velocidade 1, 2 e 3, quatro bordes. Eu vou ensinar a vocês no passo a passo como identificar os bordes de ligação para poder instalar o termofusivo. Esse termofusivozinho aqui, a minha rede é 220 volts e utilizo um termofusivo de 2 amperes e de 130 graus Celsius. Nunca deixe de colocar o termofusivo, gente, todo técnico que se preza tem termofusivo. Inclusive está o kit de termofusivo na rifa do canal, está o multímetro desse também aqui, mini padrões, RMS na rifa do canal e o kit também com produtos, inclusive incluindo 20 termofusivos para vocês colocarem aí nos seus aparelhos. Nunca deixe, gente, de colocar o termofusivo. Então, lembrete dado, vamos lá agora no passo a passo, regra simples e prática multímetro digital na escala de resistência ômica. Para identificar os fios de ligação, todo termofusivo é colocado no fio linha do estator, gente. Isso aí é regra básica e obrigatória para vocês saberem. Então, para identificar o borde de ligação desse estator quadrado, desse estator redondo com quatro bobinas sem auxílio de capacito, testamos os bordes simultaneamente à combinação de um pino do borde que der. A maior resistência ômica é o borde fio linha. Uma vez identificado o fio linha, o borde do fio linha, testamos o fio linha simultaneamente com os outros três bordes. O que apresentar menor resistência ômica é a velocidade 1, a mais fraca, padrão árvore. O que apresentar mediana resistência ômica, velocidade 2, fio azul, padrão árvore. E o que apresentar menor resistência ômica, desculpe, é a velocidade 3, branco do árvore. Então, você já sabe. Maior resistência ômica, fio linha. Uma vez identificado o fio linha, testa simultaneamente. Maior resistência ômica, velocidade baixa, mediana. Mediana, a média e a menor resistência. Aí a velocidade 3. Então, vamos lá na prática. E não pode ter fuga para carcaça. Fuga para massa é quando tem continuidade. Vamos lá, vamos testar aqui logo para massa. Vocês estão vendo que nenhum dos bordes dá continuidade. Esse teste de fuga para massa pode ser feito também na escala de bip sonoro. Mas vamos colocar na escala de resistência ômica. Sem bip. Para ficar melhor para vocês verem aí. Vamos testar aqui esses bornes. Começando por esses. Veja aí o valor. Esse com esse, deu 25, 0, 27. 0, 26, 0, 27. Esse com esse, esse com esse. 0, 12. E esse com esse, 0, 53. Maior resistência ômica, esse pino aqui. Então, já sabemos que esse pino aqui é o pino linha. Marcamos aqui com L de linha. Uma vez identificado o fio linha, seguramos o multímetro e vamos testar simultaneamente. O que apresentar menor resistência ômica é a velocidade de 3. Vamos testar com esse. 78, 65, 53. 53 menor resistência ômica, velocidade de 3. Vamos testar agora. O que der mediana resistência ômica é a velocidade de 2. E o que der a menor resistência ômica é a velocidade de 3. Vamos lá. Esse com esse, 78. E esse com esse, 65. A mediana, 65. Velocidade de 2. E a menor resistência ômica, 78, velocidade de 1. Então, vocês já sabem. Linha, 1, maior resistência, menor resistência, 3. E a mediana, 2. Então, vocês já sabem que o linha é esse borne. Vou ensinar também a vocês testar na série. Para vocês verem no passo a passo. Prestem bem atenção aqui agora na série. Para vocês verem aí no passo a passo. Na série é o seguinte. O borne que apresentar menor luminosidade, porque no multímetro apresentou maior resistência ômica, quando tem maior resistência ômica, a luz acende com menor luminosidade. Menor luminosidade, borne fio linha. Uma vez identificado o fio linha, testando simultaneamente o que é CD. Com menor luminosidade, velocidade 1. Mediana 2. E maior luminosidade, velocidade 3. Então, vamos lá no passo a passo. Já sabemos que é o L e vamos testar para vocês verem. Mas eu vou fazer uma combinação dos borne. Olha aqui, presta atenção, a lâmpada está boa. Vamos lá. Menor luminosidade é o fio linha. Esse com esse. Olha a luminosidade da lâmpada. Olha a luminosidade da lâmpada. Esse com esse. E agora com o fio linha, com esse. Menor luminosidade é o fio linha. Uma vez identificado o fio linha, testamos simultaneamente. O que é acender com menor luminosidade é velocidade 1. Olha a luminosidade. Olha a luminosidade. E olha a luminosidade. Menor luminosidade, velocidade 1. Mediana 2. E maior 3. 3, 2 e 1. E não pode ter fuga para a carcaça. Não pode acender. Então, galerinha. Essa é a maneira simples e prática de se identificar os borneos de ligação do estator redondo. Com 4 bobinas sem auxílio de capacitor FON16 da Arno. Muito utilizado nos V16. FON16. Também no ambiente silêncio. No Vitality, parece. Ele utiliza também esse estator. Muito utilizado. Então, vamos lá agora para a colocação do termofusivo. Para colocar o termofusivo é muito simples, gente. Uma vez identificamos o fio linha, só é soldar o encaixezinho. Quem tiver o encaixe, coloca. Quem não tiver, pode dar uma soldazinha no fio linha. Pegamos o termofusivo, soldamos em uma ponta do termofusivo. Vou ter esse espaguetezinho aqui. O fio vermelho, que é padrão linha do Arno. Que sai do chicote da chave de liga-velocidade para o estator. Vermelho, linha. E na outra perninha. O encaixe dele é simples. Quando o motor é original, a dificuldade dele é essa. Onde é que pega o termofusivo? O termofusivo dele, gente, pega junto do terminal linha. No encaixezinho aqui, olha. Eu não sei se dá para vocês verem esse encaixezinho aqui. Esse encaixezinho aqui de dentro, olha. Aqui. É onde pega o termofusivo aqui, olha. Presta atenção onde ele pega. Ele pega aqui dentro. Aqui dentro. E vamos soldar a outra perninha do termofusivo no terminal. Vamos dar uma distanciazinha. Vamos cortar aqui. E aqui encaixar dentro. E vamos dar uma solda. No passo a passo. Para ficar mais segurozinho. Já vou deixar esse pronto. Já vou deixar esse pronto. Ficando assim. Soldadozinho direitinho. No cantinho dele. Colocando a proteção no fio linha. Vamos agora, novamente agora, testar para vocês verem. Que o fio linha agora ficou protegido pelo termofusivo. Fio linha. Velocidade 1. Luminosidade mais fraca. Velocidade 2, mediana. Velocidade 3. Velocidade 3. Velocidade 3. Velocidade 3. Mais forte. Então, galerinha. É isso aí. Quem gostou, dá aquele like. Se inscreve no canal. Faz um comentário. E compartilha o vídeo. Espero ter respondido. Ao nosso grande amigo. José Pedro. De Feira de Santana da Bahia. Vamos lá, galerinha. Show de bola. O localzinho de colocar. É aqui. O original. O que já vem rebobinado. Só é passar. Um enforca-gatozinho. Uma presilha de ná. E prender junto com a bobina. Viu, gente? Que aqui ele fica encostadinho na bobina. Que todo termofusivo tem que ficar encostado na bobina. Viu, gente? Porque ele é térmico. É um protetor térmico. Então, galerinha. Fui. É nóis. Show de bola. Dedo no like. Compa rica.